Seres de outros planetas invadindo a Terra serviram de inspiração para muitos autores, tanto na literatura como no cinema. Alguns filmes tornaram-se clássicos. Terra vs. Discos Voadores, de 1956, dirigido por Fred Sears, é um deles. Inspirado nesse gênero, o diretor Tim Burton lançou, em 1996, sua paródia aos filmes de invasão, Marte Ataca, e ele contou com um elenco de outro planeta, Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Beningue, Pierce Brosnan e Danny DeVito. Já que o planeta Terra era uma porta aberta para todos os tipos de invasores, o diretor Stephen Chiodo resolveu inovar. O cenário era uma cidade pequena, com uma reduzida força policial, um casal namorando na floresta faz um avistamento, e apesar de aterrorizados, vai investigar o que aconteceu. Difícil foi explicar para o delegado da cidade que o disco voador era uma tenda de circo e que os invasores eram palhaços. Essa é a temática do bizarro filme de ficção e terror, Palhaços Assassinos do Espaço Sideral, de 1988. Mas claro que o diretor contou com um elenco bem mais modesto, já que a produção custou apenas 2 milhões de dólares. Os invasores atraem o público para sua tenda de circo, os capturam e os embalam em algodão doce. Os palhaços siderais até tinham armas de raios, mas a maioria eram de coisas bem inocentes, mas mortais. Os palhaços eram devorados pela brincadeira das sombras, e escapar da terrível pistola de pipocas era para poucos. Os palhaços ainda tinham em seu arsenal a perigosa e sufocante língua de sogra e a pegajosa armadilha de tortas. Segundo o diretor Stefan Schildo, a franquia receberia um reboot, coisa que ele vem tentando desde 1988. Mas por conta de mudanças na diretoria do estúdio Detentor dos Direitos, consideraram que não seria um bom investimento investir numa sequência, mesmo que de um filme cultivo. Antônio Mier, para o Sci-Fi do Olá Curiosos.